Vá em paz, ele lhe perdoará. Sou eu que preciso do seu batismo. E você vem até mim. Que assim seja. Devemos cumprir nossa missão. Senhor, Pai Eterno. Ouço sua voz dizendo... Este é o meu filho adorado. Aquele que eu enviei. Você nascerá para uma nova vida. Através do arrependimento. E o Senhor o abençoará por isso. O Senhor se alegra com corações arrependidos. Esta água o purifica. André, Filipe... Eis o Cordeiro de Deus. Aquele que vai tirar os pecados do mundo. É a ele que devem seguir agora, não a mim. Ele deve crescer. E eu vou dizer... E eu vou dizer... E eu vou dizer... Obrigado.